Vamos, vamos tentar um profitezinho na minha conta aqui agora, que eu depositei 130 dólares aqui. Estou idiou aqui com 180 dólares no csgo.net. Eu depositei aqui via TRX 130 dólares, tá ok? Tá aqui o depósito via Tron. É, sistema de pagamento Tron, a criptomoeda TRX, depositei 130 dólares. Usei o cupom PROFIT, o cupom PROFIT me deu 40% de bônus, ou seja, 130 virou 180. Show? Então vamos, guys. O que a gente vai fazer aqui? Cupomzinho PROFIT, 40% naquele pique. A gente vai chegar aqui no aprimoramento. Não vamos tentar muito não, porque hoje... Papo 10, vou mostrar meu history. Vou mostrar meu history pra vocês, mano. Olha o que Saulinho fez. Depositei 100 dólares, o celular tinha acabado a bateria. Aí eu liguei pra carregar, só que eu falei, ah, mano, não vou esperar não, vou meter o louco. Eu fiz 20 dólares virar uma talon fade de 1.100 dólares. 1% de chance, como de costume, a gente gosta do 1%, né? Só que, ó, ó, o PROVABLY FAIR, 997. Com 0.3 eu já teria ganhado. Eu podia ter metido... 0.3 eu podia ter metido na faca mais cara do site, tá ligado? Só que não tinha, talon fade não estava disponível. Ou alguém pegou, ou alguém... ou quem tava querendo depositar cancelou. E aí virou a carambite marble fade. Ela, sim, eu peguei e olha só que coisa mais linda. Essa carambite marble fade. Eu até iniciei uma votação aqui pra saber se a galera anota, né? Se a galera achou 1 estrela, 2 estrela, 3 estrela ou 4 estrela. A galera pirou. Então, guys, hoje eu já consegui isso com 1%, tá ligado? Inclusive tá aqui, ó. Retirei, ó, recebido, padrão. Se eu abrir o meu inventário, ela vai tá aqui no topo também, ó. É ela, vale 7.500 reais, tá ligado? 100 dólares virou 7.500 reais. Umas doideiras dessas eu não gravo, né? Eu devia ter gravado, pô. Só que o celular tava sem bateria. Mas tá ok. Guys, agora não vamos tentar meter muito louco, não. Vamos tentar ir pros 200 dólares. Tem uma luvinha, mano, que eu vi alguém usando. Acho que foi um profissional, mano. Que eu tava maluco nela. Na hora que eu vi, eu falei, mano, que luva absurda. É uma luva dessa daqui, ó. Da Broken Fang, se eu não me engano. Deixa eu ver. Mano, papo 10, eu falei. Aqui, mano. Essa luva, porém, minimal wear, mano. Não é cara. 312 dólares. Não é cara. Mas é muito louca. Se liga na luvinha. Olha que luva maravilhosa. Mano, eu pirei. Não é cara, mas é uma luva da hora pra cacete, mano. Então, mano... Eu acho que essa luva em específico não tem. Essa luva em específico que eu tô querendo não tem. Nossa, tem a Handwrap Scalchon. Oh, é ela mesmo que nós vai, mano. Essa luva é maravilhosa, mano. Vamos tentar pegar ela com 1%. Peguei ela hoje, Saulão. Essa luva amarelinha, ela é top, velho. Essa luva amarelinha é top demais, mano. 1.60, ela vem. Olha o Carlão. O Carlão acabou de fazer 5%, ó. Chama no Carlão. Aumentei pra 2% e deu certo, mano. Cheitado, cheatado. Apenas cheatado, irmão. Apenas cheatado. 1% não ia dar certo. 2% deu certo. É isso. Chama aqui. Olha o Profit aqui do lado. Olha o Profit aqui do lado. Mano, apenas frio e calculista. Aprendam. Aulas. Vamos ver mais alguma coisinha aqui de mil. Mil coins, no caso. Tentar essa daqui, mano. Se vem Blue Jam, o bagulho estoura. Joga na Gucci Lori. Mano, se for pegar a Lori, papo por 10. Lori tem que ser nessa pegada da Shadow, mano. A Shadow Lori é a faca Lori. Uma das mais bonitas. Não vou falar que é a mais bonita. Mas é uma das mais bonitas lores que tem. É a Shadow. Agora, a Butterfly, né? Por ser uma Butterfly, né? Mas vamos na Shadow. Já tenho 3 Shadow, mano. Duas. Já tenho duas Shadow dessas daqui pra sorrtear pra vocês. É tão pica que ela é. Ah, é verdade. Eu tenho que pegar uma Galil Caution pra combinar com a Luvinha, mano. A Galil Caution. Ah, essa Galil aqui, né? Pega ela com... 9% já é minha, pô. Caralho. Calma, 9 dólar agora. 9 dólar ela é minha. 9 dólar ela é minha. 9 dólar. Falei, pô. Falei. 9 dólar é minha, pô. Deixa eu pegar ela. Deixa eu aceitar a Luvinha. A Luvinha veio veterana da veterana da veterana. Torcer pra vir um float, ok? Pelo menos deixa eu ver o float dela. Mano, vale 1.362 reais a Luva. Veio com float 066. Tá ok, tá ok. Já pegamos a Galil também. E agora, sobrou 59 dólares. O que que eu vou fazer, mano? Mano, vocês querem pra caralho uma Gucci? Eu vou dar a Gucci pra vocês. Pô, vocês querem a Gucci? Toma, ali é Gucci, irmão. Gucci Gang. Mano, quem que é Gucci? Floda. Gucci Gang. Mas não é Gucci Gang da marca Gucci, não. É Gucci Knife. Gucci Knife. Deixa eu ver se tá na hora de um all-in. Deixa eu ver se tá cabendo um all-in agora. Ó, chegou a... A Galil, tá? A Galil veio nova de fábrica. Cabe o all-in, velho. Mais uma e depois o all-in? Tá. Mais uma agora e depois o all-in. Deixa eu só ver. Tá. Esquipamos a derrota. E toma ali. Deu derrota de novo. Mas tá bom, tá bom. Guys, saímos hoje. Depositamos 130 dólares. 130 dólares dá... 616 reais. 616 reais. Fizemos 616, 154, mais 1.362. 1.516. 900 reais de puro lucro. 900 reais de puro lucro. Perfeito. Tá good. Ok, agora vamos ver essas skins inside the game, né, papito? Se liga, a Luvinha, guys. A Luvinha, ela veio veterana de guerra. Tipo, dentro do possível, tá God. E olha a Galil... Nossa, mano, combinou demais. Olha que doidera esse kit, irmão. Caralho, hoje eu só jogo de Galil, irmão. Mano, que foda. Ah, maluco. Aí puxa a faquinha amarelinha, padrão. Ó, guys, pra vocês verem que a luva talvez não seja amarela. Porque a faca é amarela. E a luva é o quê? É verde, porra. Eu vejo um verde. Eu vejo um verde. Vocês veem o quê? Eu vejo um verde nela. Agora, guys, eu vou sortear 10 pessoas aqui na live pra cada um receber 50 dólares no csgo.net pra gente fazer essa brincadeira. Vai ser legal. Vai ser muito legal. E se você ainda não me acompanha na Twitch, é twitch.tv barra saulo. Vem pra live e use o cupom PROFIT no csgo.net que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Então, então, tudo bem? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.